Marcos, pode ser mais pra trás, pode ser mais pra cima, não tem problema. Eu amo esse penteado, eu acho ele super estiloso, pra você colocar às vezes com uma roupa bem espojada, sabe? Tá vendo que eu fiz uma torcidinha? Eu dei uma torcidinha, porque eu também gosto muito desse volume aqui atrás. Bem, tipo, estilo anos... anos algum. Primeiro penteado com faixinha vai ser esse. Ele em triângulo. Ele em triângulo. O que eu tô fazendo? Tá, você vai pegar ele e colocar aí em cima da sua cabeça. Agora a gente vai continuar com a faixinha, porque ela é a nossa melhor amiga. Quem tem cabelo grande, pode ser também. Quem tem cabelo curto, é um must na sua vida. Então o que a gente vai fazer? Ela tá daquele jeito, né, que eu amarrei. Então ela está em triângulo. Qual que é o próximo penteado, gente? Eu amo esse penteado, tô muito feliz, tô muito animada. Triângulo, igual antes, certo? Só que agora, olha essa técnica, tá vendo? O que a gente vai fazer? A gente vai enrolar. Você pode amarrar deixando o rolinho mais grosso, você pode amarrar deixando o rolinho mais fino, de acordo com o que vocês preferirem. E fica desse jeito. O que a gente vai fazer? Mesma técnica do vídeo anterior, né? A gente pega ela aqui por trás, com ela enroladinha, porque eu acho que dá um efeito muito diferente, assim, muito legal. Eu sempre tô gostando de deixar a franjinha, então eu deixo a franja. E, gente, olha isso. Olha a praticidade desse penteado. Esse é assim, gente. Tô atrasada, preciso sair. Quarentena acabou. Estou atrasada. E não tenho como arrumar meu cabelo. Você pode colocar mais cabelo pra trás, deixar menos. Ou você pode deixar do jeito que tava andando, que tava bem melhor, Bia. E eu invento os negócios, e aí depois, aí. Então, ele fica desse jeito. Tô bem branquinha de neve, assim. Só com a vaquinha vermelha. Que também dá pra usar na maquiagem, nos acessórios, na roupa, né? Que fica super estilosinho. Já tá pegando a forma de, talvez, um chanel ou um longbow bem, bem, bem curtinho. Então, tem penteados que valorizam, né? Penteados que valorizam o cabelo crescer. Valorizam o comprimento que ele tá. Porque ele... Meu cabelo, por exemplo, ele tá totalmente sem forma. Ele tá totalmente sem corte e sem forma. O que que a gente faz? Usando os penteados pra poder disfarçar essa fase. Pra gente passar super feliz e arrasando nessa fase de transição, né? De cabelo curto pra grande, no caso. Gente, agora vamos pros penteados finais deste vídeo, né? Porque esse penteado agora vai muito, muito, muito de gosto. Até eu acostumar com esse penteado. Leva um bom tempo, entendeu? Mas é um penteado que eu quero começar a usar. Quero começar a usar. Então, o que que eu tô fazendo? Trazendo essa ideia pra gente começar a usar juntas. Eu quero todo mundo no Instagram tentando todos esses penteados. Me marquem, que aí eu reposto também nos stories. Porque eu acho o penteado lindo. E é questão de costume. Porque é um penteado um pouquinho diferente, pra mim, no caso. Mas eu sempre quis usar e eu acho que ele tá no tamanho, gente. Que vai ficar muito legal. Então, o que que a gente precisa pra esse penteado? Grampos também. E dessa vez, eu vou pegar grampos mais arrumadinhos, assim. Pode usar aquele grampo? Pode usar aquele grampo, fica a coisa mais linda. Que tá super na moda também. Aquele normalzinho mesmo. O originalzão. Mas, eu achei dois aqui em casa que tem tipo um lacinho, assim. Acho que vai dar um toque pro nosso penteado. Então, gente. Esses são os grampinhos. Que eu estarei usando. Tá vendo? Ele tem tipo um lacinho. E duas pedrinhas, assim. Acho que dá um toque. Então, se você tiver qualquer aprendizãozinho de cabelo, bem sutivo, assim, sabe? Bem charmosinho. Também se joguem. Que vai ficar muito legal. Qual que é o penteado, gente? Se preparem. A gente vai colocar um de cada lado, sem medo de ser feliz. Tá vendo que de um lado já deu um toque? Gente, parece que eu gostei de um lado. Olha. Parece que tem completo? Parece. Mas eu acho que fica diferente também. Por isso que eu tô falando. Se joguem. Vão montando. Vão tentando. Que eu tô descobrindo agora gravando vídeo com vocês também. Então, ó. Vamos tentar colocar o segundo também. Pra ficar igual. Eu gosto de colocar bem aqui na frente. Porque como meu cabelo ainda tá muito curto. Ele vai ficar de um jeito meio... Pontado, assim. Sabe? A ponta vai... Dar uma obrigada se eu colocar mais pra baixo. Agora a mesma direção. Com a pessoa que tem toque. E... Mais um penteado. Esse é questão de costume. Eu não acostumei com ele ainda. Mas eu acho que dá um toque bem charmosinho. Quem não quiser colocar ele de meio... Aí que tá. A gente também... Agora a parte de virar o cabelo de lado, gente. Também se joguem. Ó. A gente pode virar ele de lado. Se seu cabelo estiver maior que o meu, talvez fique melhor. Porque a gente pode prender essa parte do lado aqui também. Pronto. Mais um penteado. Pegar o prendedorzinho. Virar o cabelo de lado. E se jogar também. Ou ele fica com um toquezinho, sabe? De elegância. E fica de lado pra quem tá mais acostumado com o cabelo ficar de lado. E, gente. Pro último penteado. Só pra firmar, assim, o cabelo de meio. Eu gosto muito de usar. Eu tô mais acostumada usando ele assim. De usar ele, tipo, totalmente solto e tal. Acho bem legal. Porém, tem um jeito que fica muito fofinho. Fica muito elegante. Que é você pegar essas duas partes da franja. E colocar atrás da orelha, gente. Não tem segredo. Fica assim. Pode colocar tudo? Claro que pode colocar tudo. Você pode fazer o que você quiser no seu cabelo. Tá vendo? Que ele pega uma forma mais... Fica com cara que tá mais curto? Fica. Porque meu cabelo tá maior na frente. Eu tô colocando ele pra trás da orelha. Mas ele fica também muito charmosinho. Fica, colocar assim, um brinquedo mais delicadinho e tal. Uma roupinha mais delicada. Eu acho que fica muito, muito legal. Eu gosto muito, assim. Pra mudar um pouco, né? Mais uma opção. Ou você também pode fazer totalmente oposto, gente. Joga ele pra um lado e pro outro. É que a gente trabalha com opostos também, tá? E eu gosto dele muito bagunçado também. Então você pode fazer ele tanto pra trás da orelha, quanto ele todo bagunçado. Não tenha medo. Se você não gostar, é só você secar de novo. Ou é só você arrumar do jeito que fica melhor. Colocar a faixinha. Mas o segredo é não ter medo de arriscar. Esse é o que eu mais quero passar pra vocês. Todo mundo que tá nessa fase de crescimento. Cabelo. Às vezes a autoestima dá uma baixada. Porque a minha também abaixa às vezes, né? Há várias vezes. Porque às vezes o cabelo não fica do jeito que a gente quer. A gente fica olhando e parece que ele tá sem forma. Às vezes ele tá sem comprimento. E é normal. É o processo. Tem que confiar no processo. Tem que confiar nessa transição de tamanho, né? Porque é difícil. Mas vai dar certo no final. E a gente vai seguindo aqui com as dicas. Se surgirem mais novidades de penteado de cabelo. Meu cabelo vai crescendo. Eu vou falando pra vocês tudo. A gente mantém essa relação. Me sigam lá no Instagram. Porque no Instagram eu posto muita foto com meu cabelo de vários tipos diferentes, né? Posto muitos stories. Então vocês vão poder ver meu cabelo no dia a dia. Também como eu faço, como eu arrumo. Então, o Instagram tá aqui embaixo. Me sigam lá. Vai ser muito bom de vocês por lá. Se inscrevam no canal quem ainda não se inscreveu, né? Deixe seu like. Compartilhe pra aquela sua amiga que tem o Pixie Cut e tá querendo deixar ele crescer. Ou alguém que ainda nem cortou, mas quer cortar e fala. Gente, se eu cortar e quiser deixar ele crescer, como que vai ser isso? Então já manda pra pessoa se jogar. Manda os outros vídeos do canal também. Que tem o corte, né? Ele bem rapidinho. E eu tô esperando todos vocês aqui no canal. Coloquem nos comentários se vocês gostaram. Qual o penteado favorito de vocês. Qual vocês vão tentar. E se vocês tentarem, me marquem no Instagram. Gente, vai ser muito bom ver vocês por lá também. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Vídeo pra vocês não terem medo de eu usar no cabelo. Tentem, tentem, tentem que vai dar certo. E eu tô aqui para o que vocês precisarem. Tá bom? Então, um beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.